Sejam todos bem-vindos ao meu ensaio Amor amigo, não sei porquê Fugiu de mim, sem me dizer pra onde for Cadê você? Você, eu te procuro Sem amor, mas não te vejo É muito duro, é inseguro O meu desejo É te amar, é te querer Vinte e quatro horas sem cessar Meu grande amor, longe de ti não sei sorrir Sinto até saudades de mim Diga que não chegou ao fim É te amar, é te querer Vinte e quatro horas sem cessar Longe de ti não sei sorrir Sinto Já estou cansado de ouvir o teu lamento Vou dar um tempo Não vou ficar nos braços dessa dor O nosso romance está virando um sofrimento Vou dar um tempo E aprender a me dar valor Meu sentimento não quer me corresponder Já fiz de tudo pra reconquistar você Te procuro Te procuro e só encontro a solidão Estou vivendo de ilusão Eu quero alguém pra me amar Juro te esquecer, eu vou tentar Câncer 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 Não deu É o fim Dá pra ver na luz do teu olhar Que a minha paixão não tem lugar Eu vou cuidar de mim Eu quero alguém, eu quero alguém pra me amar Câncer Eu quero alguém, eu quero alguém Não deu É o fim É o fim É o fim Dá pra ver na luz do teu olhar Que a minha paixão não tem lugar Eu vou E aí? O encanto quebrou, vou lá Tô cansado de ficar Submisso a você Pois não tem nada a ver Tô cansado de sofrer, de viver na ilusão E essa falsa paixão O medo que eu tinha de um dia pertencer o amor Agora é coisa do passado, o encanto quebrou Tô bem, minha base tá forte, deu pra superar, superar E o próximo braço A vida da gente só teve desconto, a vida da gente só foi desamor A vida da gente faltava respeito, nem graças a Deus que essa fase passou A vida da gente não teve carinho, faltou atenção pro amor pro cheirar E assim foi crescendo essa bola de neve, e não teve como esse fim evitar A vida da gente não teve desconto, a vida da gente só foi desamor A vida da gente faltava respeito, nem graças a Deus que essa fase passou E a vida da gente não teve carinho, faltou atenção pro amor pro cheirar E assim foi crescendo essa bola de neve, e não teve como Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver que você não está De manhã quando o sol aparece, através da cortina É difícil conter o desejo de te encontrar E nos cantos vazios da sala, procuro seus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então sai de mim e sem medo eu te procuro Com o meu pensamento enquanto esfria o café Uma saudade bate forte e dói no fundo E uma vontade de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação ou quase nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom E é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer Bate forte e dói no fundo Bate forte e dói no fundo Bate forte e dói no fundo Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação ou quase nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom E é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer Hoje o nosso amor vai ver Já superamos tudo que nos fez sofrer Que nos fez chorar Hoje essa paixão só faz fé E o nosso mundo é sempre cheio de prazer E a gente se trata Você é meu escudo Eu sou a sua espada Você pra mim é tudo Eu sei você sou nada Sou nada É amor demais Pra dor da vida Amor demais Não tem saída Amor demais Pra dor da vida Amor demais Não tem saída É amor É amor demais Amor demais Amor demais Não tem saída Amor demais Pra dor da vida Amor demais 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 Amor demais